O que é o Método em História da Filosofia? Como o autor faz uma distinção entre o que seria uma história horizontal da filosofia, aquela que se preocupa com o contexto da obra, e uma história vertical, que seria aquela que busca uma espécie de isolamento da obra em si, para analisar a sua consistência própria, o seu equilíbrio das partes que a compõem, tal como se faz com uma obra arquitetônica, por exemplo. Essa metáfora da arquitetura é muito utilizada pelo Guerrou, ele chega a usar o termo monumento para abordar essas obras. Depois, no terceiro vídeo, talvez eu aborde algumas críticas, que eu disse no vídeo anterior também, que eu mesmo tenho um artigo publicado com um colega sobre esse método, chamado Método Estrutural em História da Filosofia, que eu não sou propriamente um adepto totalmente desse método, totalmente adepto de todas as decorrências filosóficas que ele acarreta. Mas, no entanto, ele é um método muito bom para a compreensão dos textos, para a leitura, porque ele blinda o texto do seu exterior e tenta encontrar, somente a partir do texto, a sua própria consistência, a sua forma de existência, no tempo e no espaço, para além do seu tempo e do seu espaço, uma espécie de universalidade, que faria com que cada obra filosófica subsistisse e pudesse ser reaberta independentemente do tempo e do tempo e do espaço, do contexto e tudo mais. Agora eu vou passar aqui a exposição das principais ideias do Guiru, especificamente sobre esse método. Então, eu falava também que ele vai fazer uma outra distinção entre, dentro do método vertical em História da Filosofia, entre um método biográfico ou psicológico e o que ele chama de método estrutural, propriamente dito, que é esse método que é o dele, é esse método que ele defende. E, quando ele faz isso, ele diz, então, que esse é o melhor método para compreender uma obra filosófica. E aí ele grifa essas duas palavras no texto, porque ele quer enfatizar que se trata de uma obra, portanto, independente do seu autor, independente do seu tempo, ela subsiste em si enquanto obra, com a sua organização própria, claro, a diferença de uma obra arquitetônica, uma obra filosófica, e aí o termo filosófica, que ele grifa também, ela tem uma construção racional. É assim que o Guerrou define a filosofia, uma construção racional. E é por isso, então, que esse método é o melhor, segundo ele, porque é ele que vai tentar investigar a estrutura própria da organização sistemática das razões que compõem uma obra filosófica. Então, como é que uma mesma... como é que, na exposição de um argumento, na demonstração de um argumento, de uma prova que o filósofo faz enquanto ele está escrevendo a sua obra, como é que se organizam sistematicamente as diversas razões que constituem esse sistema. E daí ele faz aqui algumas coisas importantes para serem ditas aqui nesse ponto. A primeira delas é que ele faz um paralelo, uma contraposição à obra de outro filósofo. Ele dialoga, portanto, com outro filósofo aqui. Na verdade, com outros dois filósofos. Mas tem um que ele traz... ele cita textualmente, ele coloca nas referências bibliográficas do texto. É o único autor que está referenciado no texto dele, que é o Wilhelm Dillte, ou Dillte, quem quiser falar assim, que é um alemão conhecido por ser um autor do historicismo alemão do século XIX. E que tem um conceito, que é de Weltanschauung. O que significa isso? A tradução é visão de mundo. Então seria cosmovisão ou visão de mundo. Segundo esse autor, o Dillte, a visão de mundo é que estaria no fundamento de uma obra filosófica. Vejam, é diferente do contexto, no sentido da história horizontal. Porque aqui o conceito de visão de mundo, ele implica uma ideia um pouco mais específica. E o Dillte, para ele explicar isso, ele vai ter que fazer um paralelo com as artes, com a religião e com a ciência. E vai dizer que uma Weltanschauung, ela é um todo coeso que compreende a filosofia, as artes, a ciência e as religiões. Então há uma visão de mundo de um determinado contexto sociocultural, humano, portanto, claro, tem a filosofia como um dos seus aspectos. E daí quando ele vai definir a diferença da filosofia com relação às artes, as ciências e a religião, ele vai dizer que, na verdade, a filosofia é uma degradação. E isso que é interessante, é uma espécie de banalização dessa Weltanschauung, que se expressaria melhor nas artes, nas ciências e na religião, sobretudo nas artes e na religião, para o Dillte. E para ele, a filosofia, então, ela seria uma espécie de fruto ou de árvore, estaria arraigada nessa visão de mundo. Mas como fruto, ela já expressa só um aspecto, só uma possibilidade dessa visão de mundo. Por isso que ela já é uma degradação. E aí o Guiru faz uma crítica a esse conceito do Dillte e coloca no lugar de Weltanschauung o outro conceito que ele também constrói na língua alemã, que é o de Gedenken Welt. Gedenken é pensamento, Welt é mundo, e também está na palavra Weltanschauung, visão de mundo. Ele vai dizer, então, que a filosofia não está arraigada numa visão de mundo. Ela não é o fruto tardio de uma visão de mundo. Pelo contrário, a filosofia é o ápice de uma construção racional do pensamento. Então, ela é um pensamento que faz mundo. É um mundo conceitual, não é só uma visão de mundo degradada. Ela é o ápice, seria o momento máximo da construção do pensamento humano num determinado peito, num determinado espaço, e que se alça para a eternidade, porque ela constrói verdades que são universais. Isso é muito específico aqui da teoria do Guiru, mas é uma teoria que tem um fundamento em alguns filósofos também, como, por exemplo, o Kant, e ele constrói na sua obra uma espécie de arquitetônica da razão. E nessa arquitetônica, a filosofia estaria nesse patamar. A metafísica, para o Kant, como parte da filosofia, parte especial da filosofia, seria esse patamar último de especulação. E é por isso que ela deveria nortear e servir de fio condutor as artes, as ciências e as religiões. Então, vejam, o Guiru está afinado com esse pensamento. E ele vai dizer mais, o linguajar é kantiano aqui. Ele vai dizer que isso deve ser estabelecido a priori. Portanto, independentemente do sistema filosófico considerado, se se trata de Platão, Aristóteles, Spinoza, Descartes, Fichte, Malebanchi, Berkeley, qualquer um desses filósofos, a ideia de que há ali uma estrutura coesa que expressa a razão em sua totalidade, e sua universalidade, é estabelecida a priori. Isso deve ser colocado de antemão pelo método. Então, assim que ele define a diferença, sua diferença com relação ao historicismo do Dilton, e coloca a sua própria teoria do que é a filosofia. E daí, uma vez isolada a obra filosófica do contexto e da Weltanschauung, resta, então, encontrar uma forma de diferenciá-la nas artes, das ciências e das religiões. E o que, segundo essa concepção, ela tem de diferente? E só depois que ele isola a filosofia, encontra a especificidade da filosofia com relação às outras formas de pensamento humano, é que ele pode mostrar por que esse método é melhor do que os outros, e por que esse método é o que melhor consegue compreender essa especificidade da obra filosófica, o método estrutural. Então, o que ele diz? Primeiro, ele vai dizer que há uma semelhança entre a filosofia e as artes e as religiões, porque todas as três buscam a expressão da totalidade do pensamento humano. Tanto a filosofia, quanto a arte, quanto a religião, o Dilton concordaria com isso, buscam a totalidade da experiência humana no mundo, na sua relação com o universo, na explicação do todo, do cosmos, da existência como um todo. E a filosofia também faria isso. Portanto, nesse ponto, ela é afinada com as artes e com as religiões. E, no entanto, a diferença aqui para o Guerrou, e isso é uma coisa bem específica da sua forma de pensar a filosofia, é que a filosofia faz isso de uma maneira inteiramente racional, por conceitos racionais e por um encadeamento racional das ideias, por demonstrações. E, portanto, ela se afasta aqui da arte e da religião, por um lado, e, por outro, ela se aproxima da ciência. E ele tem uma frase que diz que é por isso que a filosofia provém do pensamento lógico, o Guerrou. A frase muito forte dele é uma concepção de filosofia bastante específica e que rivaliza não só com a de Dilton, mas também com a de outros filósofos, na Alemanha e na França e em outros países também, de outras nacionalidades, é uma concepção cientificista da filosofia. E o Guerrou, com isso, inaugura um método científico de leitura de textos filosóficos. Isso que é interessante. Ele possibilita abrir um texto, qualquer seja ele. Se ele é um texto de filosofia, é possível, segundo esse método, encontrar, buscar as razões que estruturam esse pensamento filosófico. Foi tentado com diversos autores e por isso que eu falei no outro vídeo que o Goldschmidt teve a grandeza de praticar esse método nos diálogos de Platão. Que por serem diálogos, são arredios a toda forma de construção estritamente lógica. E, no entanto, o Goldschmidt mostrou, sim, que há uma estruturação lógica rigorosa do pensamento de Platão. É claro que, para isso, ele teve que criticar outros comentadores de Platão. Aí entra em questões mais técnicas da filosofia platônica, sobre a diferença de período, sobre a diferença de... O mesmo conceito quando abordado em diálogos diferentes. Período tardio do Platão, período intermediário, período de juventude. Diálogos socráticos, diálogos não socráticos. Também tem a questão do Sócrates histórico, do Sócrates filosófico. O Kierkegaard faz essa outra observação. E, no entanto, o Goldschmidt tentou construir um sistema Platão. A filosofia do Platão como um sistema. E outra tentativa ousada também é quando se tenta fazer isso com Nietzsche. O Karl Levit, um comentador alemão do Nietzsche, tem a tese de que há um sistema em Nietzsche. Ainda que escrito por aforismos e poemas, e pouco sistemático, na sua exposição, na sua estrutura, ele é coeso e inteiramente racional. Então, vejam, é um método muito eficaz para alguns textos. Para outros, já há algumas controvérsias, mas, mesmo assim, foi tentado. Para autores como Platão e Nietzsche, o método do Gerru. O Karl Levit não é exatamente um Gerrutiano, mas ele faz algo parecido com o Nietzsche. E aí, só para não me estender muito nesse vídeo, o que que, então, diferencia a filosofia da ciência, já que a gente mostrou a proximidade, né? Qual seria, segundo o Gerru, a diferença entre filosofia e ciência? Ele define assim, a ciência, ela é aberta, né? Ela está sempre formulando novas hipóteses, ela está sempre à prova de novos testes, de novas demonstrações. E é por isso que a ciência nunca é vinculada a um nome de autor, né? Ainda que você possa dizer física Einsteiniana ou Newtoniana, mas pouco importa para um cientista, para um mecânico, quando ele faz um cálculo, se o pai dessa teoria foi Newton ou foi Einstein. Então, logo, outro autor consiga refutar certas ideias que Newton ou Einstein colocaram, essa teoria científica vai ser modificada inelutavelmente. Agora, com a filosofia isso nunca acontece. E é por isso que uma filosofia é sempre vinculada a um nome de autor, né? E uma filosofia, então, ela é fechada. Ela é uma resolução de problemas que dizem respeito a uma totalidade. E aí, é isso que a aproximava da religião e das artes, né? E ela mantém essa proximidade. Só que o método que ela faz na sua exposição não é o mesmo da religião e das artes, é um método inteiramente racional e é isso que a aproxima da ciência. Mas ela se diferencia da ciência porque ela fecha a resolução dos seus problemas. Então, por exemplo, quando se diz teoria da alma em Descartes ou em Malebranche, teoria de Deus em Spinoza ou a substância em Spinoza, são resoluções fechadas para problemas que esses filósofos construíram no fluxo da sua exposição de maneira inteiramente racional e que, no entanto, não estão abertas a novas especulações, a não ser que se crie uma outra filosofia, né? E aí é por isso, então, que essa outra filosofia, essas outras filosofias vindouras, elas terão aí também a vinculação necessária ao nome de autor, a um outro filósofo ou filósofa, né? E nunca de maneira anônima. Não existe a figura da filosofia anônima. E aí, por fim, o que o Gerru escreve, né? Por que o método dele é o melhor? É porque, por ser o método mais próximo da ciência, ele é aquele que permite encontrar a ordem das razões de maneira demonstrativa desses sistemas filosóficos. Só que não é exatamente uma ciência, porque tem essa pressuposição feita a priori de que a filosofia que se vai analisar, seja ela qual for, ela tem uma pretensão à universalidade. Isso é, a apreensão da totalidade dos problemas que ela vai abordar de maneira sistemática, né? Então, esse é o método do Gerru, ele se resume a isso em linhas gerais, tá certo? Ele trata a filosofia como um objeto, como uma obra fechada, e esse objeto, ele tem uma construção arquitetônica, sistemática, de razões, de demonstrações. E ele encerra na conclusão do seu artigo, da sua conferência, depois dessa demonstração do método em história da filosofia, dizendo que nada melhor do que demonstrar pelo exemplo, a validade ou a legitimidade desse método. E daí ele retoma a sua fala, né? Dizendo, olha, já demonstrei isso com Descartes, funcionou, demonstrei isso com Berkeley, funcionou com Fichte, estou mostrando com Spinoza. E quando é que esse método vai funcionar melhor? Quando ele conseguir tornar menos obscuro, né? Certos trechos, certas passagens de textos difíceis da história da filosofia, e que outros métodos não teriam conseguido, ou que não mostraram conseguir resolver. E é assim, então, que esse método do Guiru, segundo ele, se mostra válido. E ele é muito praticado, né? Na leitura de textos filosóficos, eu aconselho vivamente que ele seja utilizado para a interpretação dos textos. Só a questão, e daí vem a crítica, é que não se esgote o exercício filosófico só na aplicação desse método, tá certo? Mas isso já é assunto para um próximo vídeo, tá bom? Então, como sempre, aí, quem gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para a gente continuar postando os vídeos, vocês serem notificados, tá certo? E até a próxima.